Música Fala galera, e aí? Beleza? Tudo certo com vocês? Aqui é o professor Rolison Salvador, técnico de vôleibol feminino adaptado na cenagem de Londres. O nosso treino agora vai ser um treinamento de reflexo, tá? Então, vamos precisar da parede e de mais uma pessoa, tá certo? Como vai ser? A gente fica de costas e alguém vai lançar a bola na parede e a gente tem que fazer a defesa, tá certo? Mas essa pessoa que vai lançar a bola, ela precisa estar atrás de nós, tá certo? Assim a gente vai conseguir treinar o nosso reflexo e um pouquinho da nossa agilidade. Beleza? Vamos lá galera! Música O que é isso? O que é isso? O que é isso?